A partir de agora, pelo portal Fala Matão e TV Mall Os principais acontecimentos de Matão em região Virou notícia Olá, tudo bem? Boa noite! Começando ao vivo pelo portal Fala Matão e também pela TV Mall O Virou Notícia, estreia do Virou Notícia Obrigado desde já pela sua audiência Estreia de mais um programa na cidade de Matão Pra você de toda a região Pra poder acompanhar os principais acontecimentos da cidade de Matão e toda a região Você poderá acompanhar pelo site, pelo falamatão.com.br Pela tvmall.com Vai poder acompanhar também pelo Facebook De segunda a sexta-feira, a partir das 18h30 Já peço desculpa aqui um pouquinho pelo nosso atraso nessa estreia Mas foi aí pra causar um pouquinho de expectativa Pra você chamar ali o seu amigo Pra você avisar de repente quem estava desavisado Virou notícia Onde você ficará sabendo Os principais acontecimentos de Matão E a partir de agora Está no ar, hein? E você vai ficar sabendo Bando assalta posto de combustíveis E leva 50 mil em Matão O valor estava dentro de um cofre No escritório de um posto de combustível Localizado no Jardim Buscade Você vai ficar sabendo também Notícia aí em primeira mão Que você conferiu durante Hoje no Portal Fala Matão Que a polícia investiga Um estupro No interior de uma fábrica de suco Aqui em Matão É, meu querido A vítima conseguiu escapar Após conseguir mover a mão do estuprador Já já vamos falar sobre esse assunto E de novo, hein? Mais uma loja Loja em Matão tem porta de vidro Quebrada por vândalo A porta de vidro quebrada É de uma loja de cosméticos e perfumes Localizada na Avenida São Paulo Hoje também você vai ficar sabendo Aqui no Virou Notícia Carro bate violentamente em poste E jovem de 21 anos Morre em Motuca Homem de 25 anos Morre esfaqueado no quarto centenário O fato aconteceu Aqui em Matão A vítima morava na Vila Cardim E era natural de Jaicós No Piauí Tem também hoje Aqui no Virou Notícia Ao vivo Com fraternização dos escritórios De contabilidade de Matão Você vai ficar sabendo Um pouco do que aconteceu Nesta festa Ok E muitos outros assuntos A partir de agora Ao vivo Pelo portal Fala Matão E também pela TV Mall Virou Notícia Vamos lá então Para começar o Virou Notícia Já quero aproveitar para agradecer você Para você que está sintonizando aí Para você que está acessando Aliás né Você que está acessando o Fala Matão Está assistindo pelo Facebook Está assistindo pela TV Mall Está assistindo em Matão Em Araraquara Em Itacoaritinga Está assistindo no mundo A partir de agora O Virou Notícia No principal veículo de comunicação No mundo né Com certeza A internet hoje É o principal meio né É o O meio onde as pessoas Se comunicam De uma forma Mais rápida E todo mundo Fica sabendo Em poucos minutos O que acontece né Vamos lá começar Com a nossa primeira notícia Então Do Virou Notícia Ó Aproveita Estamos ao vivo Avisa O seu amigo Avisa sua mãe Avisa aí Quem você conhece Que está no ar O Virou Notícia Os fatos Relevantes De Matão E toda a região Ao vivo hein Todo dia hein De segunda a sexta-feira A partir das 18 horas E 30 minutos Você poderá acompanhar No Facebook No Fala Matão No portal Fala Matão E também Na TV Mall Bom Bando assalta Posto de combustível E leva 50 pila Rapaz Do céu hein O empresário Teve um belo prejuízo Aí hein Aconteceu Aqui em Matão O valor Estava dentro De um cofre No escritório Do posto De combustível Como você está vendo Aí Na imagem Né Próximo ali né Pra quem já está Identificando o posto Ali na Ciania Frota Com a Avenida Pindorama né O valor Como eu disse Estava dentro De um cofre No escritório De um posto De combustível Localizado Aí no Jardim Buscard Segundo consta Em boletim de ocorrência O fato ocorreu Nesta madrugada De domingo Dia 11 Por volta Das Duas e meia Da madrugada Onde vários indivíduos Roubaram Aproximadamente 50 mil reais Que estavam no cofre De um posto De combustível No Jardim Buscard O vigia do posto Que fica Ali na Avenida Pindorama Foi amarrado Com uma fita adesiva Aquela tipo Silver tape E logo depois Os criminosos Arrombaram Três portas Encontrando o cofre Que estavam procurando Né No cofre Como eu já disse 50 mil Em seu interior Além do cofre Com o dinheiro Os bandidos Também levaram O equipamento Que continham As imagens O equipamento Que grava As imagens Das câmeras De segurança Tomara aí Não ficamos sabendo Mas tomara que o dono Tenha outra forma De gravar Essas imagens Além desse equipamento Pelo celular Hoje Pelo que sabemos Também Acaba gravando Toda Essa movimentação Né Torcemos aí Para que ele tenha sorte Na localização Aparentemente Segundo o vigia Os bandidos Não estavam armados E fugiram Por um rumo Ignorado A polícia militar Realizou várias buscas Assim que soube Do roubo Mas Até o momento Ninguém foi preso Não Viu A polícia civil Está investigando O caso Eita Nós Em tempos De crise Em tempos De dificuldade Acontecer Isso Nesse momento Não deve ser fácil Para ninguém Né Principalmente Para o empresário Que ainda é lutando Batalhando Na dificuldade E está juntando O dinheirinho Ali E de repente Os bandidos Levam Na maior facilidade O dinheiro De meses De trabalho Uma pena Né Uma pena Que isso Ainda aconteça Vamos lá Para a nossa Próxima notícia Esse Para você Que está chegando Agora Aqui no Fala Matão Esse É o Virou notícia Após Meses De conversas Meses Programando A estreia Desse programa Formulando Este programa Para saber A melhor forma De levar notícia Para você De Matão E toda a região Para você do mundo Para você De qualquer lugar Do mundo Você consegue Acessar E assistir Ao Virou notícia Tem parente Em outros estados E em cidades Mais distantes Em outros países Avisa Que De segunda a sexta-feira A partir das 18h30 Aqui pelo portal Fala Matão E também pela TV Mall Essas pessoas Poderão ter a oportunidade De acompanhar Os acontecimentos De Matão E toda a região Vamos falar agora De um caso Que deu o que falar Hoje no portal Fala Matão Notícia exclusiva Que levamos Para a população De Matão Para quem Acesse o portal Fala Matão Levamos em primeira mão E você vai ficar Sabendo agora Caso você ainda Não tenha Acompanhado Essa notícia Notícia triste Notícia Preocupante Pela forma Que desencadeou Essa notícia Viu A polícia Investiga estupro No interior De uma fábrica De suco Aqui em Matão É mole Ou que é mais Como se não bastasse Pelas ruas O perigo Que já tem Que a população Corre Principalmente As mulheres Segura aí Segura aí Que foi um pedaço Se não bastasse isso Agora Dentro de empresas Está acontecendo isso É mole Ou que é mais O fato aconteceu No final de semana O fato aconteceu A noite De um pátio De uma fábrica De suco Localizado na via Augusto Bombose No bairro Boa Vista Aqui em Matão Todo mundo já sabe Qual que é a fábrica O funcionário Da Aliás A funcionária Uma mulher Da empresa De 24 anos Teria sido Agarrada Por um homem Que cobria o rosto Com pano E que tentou A todo momento Consumar a prática De estupro A jovem Já não tinha mais O que fazer Já estava sem fôlego Já estava ali Praticamente Se entregando Porque não tinha mais O que fazer Não conseguia mais Lutar contra o bandido Momento em que Ela conseguiu Morder a mão do acusado E conseguiu Escapar Graças a Deus Sem que houvesse O ato De penetração Contra a moça O estupro Aconteceu Mas Não foi Consumado Não foi Consumado No sentido De que Não houve A finalização Não houve A penetração A polícia militar Compareceu no local Agora que fica Estranho o negócio Se a intenção Era não divulgar Era preservar O local Não adiantou nada Porque aqui a gente vai falar A polícia militar Compareceu no local Mas não entrou na empresa Pois não foi autorizada A entrar na empresa É mole o que é mais E não foi a vítima Que falou que não precisava Entrar na empresa não Foi a própria empresa Que disse que não precisava entrar Para registrar O boletim de ocorrência A polícia Instruiu a moça A comparecer Na delegacia de polícia Pois ali não tinha mais O que ser feito Foi passado para os policiais O que Aconteceu Ela tentou descrever Mais ou menos ali A pessoa Apesar de estar com o rosto Coberto Mas não adiantou muito Porque a polícia Foi impedida De entrar no local O irmão da vítima Ele esteve hoje Pela manhã Na delegacia E na polícia militar Do batalhão Em busca de mais informações E ali ele contou Mais ou menos O que aconteceu E ele questiona O posicionamento Da empresa E não autorizar A entrada dos policiais Militares No momento do ocorrido Ou seja Está de brincadeira Foi um estupro Não foi uma pipa Que caiu lá no pátio Para não deixar entrar Foi um estupro Então O irmão está Atrás de informações Para ver o que ele vai fazer Porque Com certeza Isso Atrapalhou e muito Nas investigações Em todo caso A polícia civil Está investigando o caso Só uma observação Para você aí de casa Está acessando O Fala Matão Está acessando O Facebook Também do Fala Matão Está acessando A TV Mall Nos dias de hoje O estupro Consiste Em qualquer forma De prática Sexual Sem consentimento De uma das partes Envolvendo Ou não A penetração Ou seja Mesmo não havendo A penetração Na situação Por exemplo Que aconteceu E que envolveu Essa jovem É configurado Como estupro Porque ele tentou Ali Ele agarrou E tentou Consumar o negócio Ali Então Hoje É considerado Sim Estupro Se a pessoa Foi identificada E presa Vai ser presa Como Estuprador Não como tentativa De estupro Não Tentativa É quando a pessoa Ameaça Fala Não chega a tocar Na pessoa Ali Ouve o toque Ouve o contato Físico É estupro Vamos torcer Para a polícia Encontrar Esse vagabundo Aí Está louco Vamos lá Virou notícia Para você Ao vivo Mais uma Notícia Chegando aqui A próxima Que temos agora Meu querido amigo Belinho Deixa eu aproveitar Aqui Belo O Belo está aqui Comigo Faz parte Da nossa equipe Está a Silvana Também Pessoal trabalhando Bastante aqui Para poder levar Um programa Para você De uma qualidade Que você vê Normalmente Na sua TV Aí na sua casa Um programa Que você vê Na TV Mais que Agora você tem A oportunidade De conferir Na internet Com a mesma Qualidade Ao momento Que você quiser Depois da transmissão Porque estará disponível Para assistir Quantas vezes Você quiser Onde você quiser E quando você quiser Essa é a vantagem Da internet Vamos lá Então Para mais uma notícia Aqui no Virou notícia Mais uma Mais uma Mais uma Eu falei Para aproveitar E falar do Belo Não falei Aproveitar Belo Você está aí? Estou aqui Estou aqui Belo Primeiro Dar os parabéns Para você Obrigado Porque O Belo Através da TV Mall Ele Inovou Ele foi O primeiro Cara Que Começou Com essa questão De transmissão Ao vivo Pela internet Ele é o percursor De tudo isso Hoje Com outros sites Que trabalham Na questão Do ao vivo Assim como nós Hoje Deve-se muito A tecnologia Mostrada A tecnologia Que estamos usando Aqui hoje Através Da TV Mall Da web TV Mall Através Do Belo Né Belo? Obrigado Nós somos pioneiros Nessa Essa é a palavra Que ele usar Não vem na cabeça Pioneiros Nós somos pioneiros Em transmissão De vídeo Pela internet Em relação A áudio O Alex Já existia Algumas rádios Online E tal Agora Em relação A vídeo Nós somos Pioneiros Sim E já estamos Aqui no ar Desde janeiro De 2013 Um pouquinho De tempo Já Tá bom Já né Calejadinho Tá calejado Já? Já tá calejado O Belo Faz parte da equipe A nossa parceria Fala Matão TV Mall E o Belo Vai participar Vai trazer informações Também né Belo Não vai ser só eu falando Aqui não O Belo nos bastidores Vai trazer informações Quentinhas Pra nós aqui Todo dia Segunda a sexta-feira A partir das 18h30 Aqui no Virou Notícia Não é não Belo? E daqui a pouquinho Vou falar de uma briga de casal Lá no Jardim Esperança O pau quebrou no Jardim Esperança A cobra fumou Já já daqui a pouquinho Já já daqui a pouquinho Avisa aí Avisa aí pra acessar Fala Matão TV Mall Facebook Ah estamos em vários grupos Também É Com link compartilhado Nesse momento aí Quantas pessoas aí Mais ou menos Nos grupos que nós compartilhamos Você acha que Você crê que tem Mais de Acho mais de Mais de Mais de 200 mil Por aí né Belo Já passa Opa Pera aí Desculpa Já passa de 200 mil Passa de 200 mil pessoas Já passa de 200 mil Fora que as pessoas Acessam pelo site E acessam Portanto meus amigos Muita gente Assistindo nesse momento A estreia do Virou Notícia Mais uma hein Mais uma loja Mais uma loja Em Matão Tem a porta de vidro Quebrada por vândalo Vou falar o que? Vou falar o que velho? Mais uma Porta de vidro quebrada É de uma loja De cosméticos e perfumes Localizada na Avenida São Paulo A onda de potas De vidros Quebradas Parece que não tem fim Aqui em Matão Desta vez o alvo Dos Delinquentes Foi uma loja De cosméticos Localizada ali Na Avenida São Paulo No Jardim do Bosque Fica próximo De um supermercado Aqui da cidade Próximo do supermercado Palomaques O registro Da ação criminosa Foi feita pela Polícia Militar Às 7h50 Da manhã Do domingo Ontem Ontem foi dia de cão Que teve de ocorrência Ontem Domingão É brincadeira Em outubro Lembra de outubro? Outubro deste ano mesmo 14 Aproximadamente 14 Estabelecimentos comerciais Foram alvos Desses Repito Delinquentes E até o momento Ninguém foi preso Estabelecimentos comerciais Como O supermercado Mortari O Santa Rosa SOS Cartuchos Teve um escritório De advocacia Também Na Rua De um escritório Carrossel Carrossel Tinhouse Uma loja Que nem foi aberta Ainda ali na Avenida Baldan Também Parece que vai ser Uma academia Ali se eu não me engano Também quebraram Essas foram Algumas das lojas Que tiveram as vitrines Quebradas Ou potas de vidros Quebradas E até agora Até agora Até agora Ninguém foi preso ainda E os comerciantes Pedem uma solução Para as autoridades competentes Mais de 14 Estabelecimentos Com vidros Quebrados Deve ter muita imagem E ainda Ninguém Foi preso Nós vamos Continuar acompanhando Essa situação Já estávamos Acompanhando Pelo Fala Matão Por notícia escrita E vídeo E vamos continuar Aqui Batendo nessa tecla Quem é o Que está quebrando Os vidros Das lojas Do comércio Da cidade Matão Quem é que é Essa peste Que está quebrando Esses vidros Precisamos descobrir Com essa crise Gente Tem comerciante Que não tem dinheiro Nem para Comprar outra Porta de vidro Para poder fazer O reparo Necessário Tem quem tem Mas tem quem não tem E o prejuízo É por pura Maldade Porque eles quebram O vidro da loja Do comércio Para simplesmente Acontecer Mais nada Só por Por vandalismo Puro e simples Vandalismo Eles não roubam Só quebra Os vidros Alguns desses vidros Foram quebrados Principalmente esses De outubro Com uma pedra Um pedra Um tipo de pedregulho Essa Que quebrou No domingo Não tive a oportunidade De conseguir Saber Como que quebraram Se tinha algum Alguma pedra Alguma coisa ali Mas em todo caso É mais um prejuízo Para esse comerciante Os comerciantes Já passaram Mais de 15 mil Em prejuízo Somando todas As portas De vidros Quebradas Cada porta Dessa aí É 600 800 Mil reais Depende muito O tamanho da porta Vamos lá Mais uma Antes da próxima notícia Eu vou falar agora Da Bom Jesus Materiais elétricos E hidráulicos Que está com uma Super promoção É meu amigo Quero ver quem bate Essa promoção Hein Ô Jean Carla Abraço aí pra vocês Muito obrigado aí Pela audiência Que vocês nos proporcionam Nesse momento E obrigado pela parceria De sempre No Fala Matão Um dos principais Patrocinadores Lá no Fala Matão O Jean Mandou soltar Ó Alex Você vai estrear O Virou Notícia Nesta segunda Né Falei É Jean Nesta segunda 18 e meia 18 e meia Vamos fazer um negócio Solta uma bomba Lá pra nós Lá Que é pra arrebentar Aqui o estoque De mangueira em LED Sabe quanto O metro Da mangueira LED Tá a imagem Lindona isso aí Pra você decorar Você que ainda não comprou Não fez alguma decoração Na sua casa No seu comércio Tá tempo ainda Tá em tempo Isso Até o dia 25 Tem chão ainda Dia 12 Hoje Sabe por quanto Ele vai fazer Um metro 6,99 o metro 6,99 o metro Não tem preço menor No interior paulista 6,99 É pra queimar todo o estoque 6,99 o metro De mangueira LED Na Bom Jesus Materiais Elétricos e Hidráulicos Vai lá E aproveite esse super precinho Tá bom É isso aí Esse é o Virou Notícia Pra você Aqui direto Ao vivo Pelo Fala Matão E também pela TV MOL Fala agora pra você De um acidente Esse tipo de notícia É complicado Viu Muitas das vezes Temos que ir No local E acabamos vendo coisas De repente Que Não gostaríamos Mas faz parte Do nosso dia a dia Infelizmente Temos que noticiar Nesse caso Um carro bateu violentamente Em um poste E o jovem De 21 anos Apenas Morreu em Motuca O grave acidente Aconteceu Na manhã de domingo Ontem Como eu disse Um monte de notícia Ruim Neste domingão Aconteceu na estrada Vicinal Francisco Malzone Entre as cidades De Motuca E Rincão Onde morreu um jovem De 21 anos A vítima fatal A vítima fatal É o Elton Oliveira Do Santos Como que é o nome Ele O Elton O Elton Oliveira Do Santos O Elton Oliveira Do Santos Exatamente Esse é o nome dele Aparentemente Ele tinha perdido O controle Do veículo Que dirigia E acabou chocando-se Contra um poste De cimento Próximo Ao portão Da Cutrale O rapaz Morreu Na hora Que tragédia Que fatalidade Mais uma vida E de um jovem Que se perde Ah, quero pedir Pra você Aproveitar aqui Pra você participar Pelo nosso Facebook Essa ferramenta Você vai poder participar Ao vivo Em tempo real Aqui No Virou Notícia Pelo Fala Matão Tá bom Você vai participar Vai deixar o seu comentário Sempre nas nossas transmissões E o seu comentário Vai entrar automaticamente Ao vivo No nosso vídeo Com sua foto E o recado Que você deixou Legal, né? Vou pegar aqui O meu celular Vou até Já tem alguma coisa Dá pra fazer, Belo? Você acha que ainda não? Vou entrar aqui Inclusive Eu vou conseguir fazer isso Pelo Meu celular Aqui Só deixa eu entrar No Google Aqui Esperar um pouquinho Já, já Mas em todo caso Então Você vai acertando aí Vou deixar no jeito Aqui, Belo Vai acertando aí Que já, já Você vai poderá participar Pelo Facebook Vai deixar o seu comentário O seu comentário Vai entrar ao vivo Aqui no Virou notícia Sua fotinha Sua fotinha Seu comentário Vai aparecer do mesmo jeito Que você deixou No Facebook Em tempo real Então você poderá Denunciar Poderá comentar Sobre uma matéria Poderá elogiar Poderá criticar Se errarmos aqui no ar Mostrar os problemas Da cidade Mostrar os problemas Que ninguém O teu problema E aquele problema Que ninguém mostra Ninguém está nem aí Para o seu problema E aqui você vai poder Mostrar esse problema Nós vamos mostrar Virou notícia Vai mostrar notícias Que nenhum outro local mostra Notícias que Não é de interesse De outras pessoas Mostrarem Mas aqui Não tem rabo preso Então nós vamos mostrar E ai 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 Segura hein Porque o bicho vai pegar Bicho vai pegar Aqui no virou notícia Tá bom Coisas que acontecem No dia a dia E muita gente morre Morre de vontade de falar Morre de vontade Que as pessoas comentam E publicam E ninguém fala da notícia Por exemplo né Já tá já Já tá no ar Deixa eu entrar Que eu também quero pegar aqui A tecnologia que a gente Tá usando aqui Meu querido É de primeira linha Eu vou conseguir Inclusive O Belo já colocou por lá Mas só pra você Ter uma noção Eu vou conseguir liberar Pelo meu celular O seu comentário Em tempo real É só o tempo De entrar aqui E carregar aqui E falar o seu comentário Ô Belo Vamos fazer o seguinte Pega o microfone aí Pega o microfone aí Belinho Você quer me matar Pega o microfone aí Vai ficar louco Você quer me matar Tá ficando louco ali no site Não Pra você ler o comentário Enquanto entra o meu aqui Já entrou Mas pode ler Se tiver algum aí Tá Vamos lá então Deixa eu começar aqui Alex Uma briga de casal Que aconteceu lá no Jardim Esperança Você vai falar sobre a briga agora? É E o pau comeu solto no Jardim Esperança Alex O que aconteceu? Um casal Saiu no tapa cara Após a mulher descobrir a traição do Amazo Meteu o gaio? O fato aconteceu na rua professor Otacílio Ribeiro No Jardim Esperança O casal se agrediu mutuamente Mas a mulher alega que o marido quebrou o celular dela Ah bendito WhatsApp Que ele também deu um soco em seu rosto E levou a filha do casal embora A polícia encaminhou os dois para fazer corpo de delito Após registrarem os fatos em boletim de ocorrência E foram liberados Vai mete o gaio tá vendo? E o caso foi registrado com apenas lesão corporal É porque os dois saíram no tapa né? Os dois saíram no tapa Mas o homem sempre leva vantagem sobre a mulher Pelo menos na maioria dos casos Da força física né? É depende da mulher Depende da mulher meu amigo A mulher alegou então que levou um soco dele E que ele quebrou o celular Exato E ainda levou a filha do casal embora Levou Tá fácil hein meu querido Tá fácil hein Ó Belo vê se vai dar certo então Ó vamos fazer um teste hein Eu vou ler agora o recado da Mazinha Costa Tá na tela ou não? Mazinha Costa não Vou clicar aqui Vamos ver se vai entrar o dela Entrou Mazinha Costa? Aê Belo Oi Mazinha Entrou? Entrou Mazinha Costa Agora vou pra outro da Mazinha Opa peraí Peraí Belo Você tá dando vergonha dessa cidade Você tá Isso daí já entrou? Tá 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 Ah você tá trocando aí? Não eu não tô trocando nada não rapaz Peraí Tá trocando sozinho? Tá trocando sozinho Eu quero fazer o teste por aqui ó Então peraí deixa eu só desabilitar aqui pra dar Não tem problema aí você vai ler Já fui Já fui Já fui Agora você pode ficar à vontade Então eu vou escolher um aqui ó É Eu vou escolher o recado da Elisandra Carvalho Vou clicar aqui e vou liberar o recado dela Aí você me disse e entrou Elisandra Carvalho Rapaz Tamo chique Que coisa boa isso aqui Então você pode participar comentando pelo nosso Facebook Por exemplo A Elisandra Carvalho tá dizendo o seguinte ó Tá na tua tela aí Pode conferir Tempo real isso hein Ao vivo Sinal que está Sinal que esta empresa É Não vou nem ler isso aqui E a polícia tem que tomar providência Para isso Para isso existe mandado judicial Aí eu quero ver não conseguir É verdade Muito provavelmente a polícia civil Irá comparecer nessa empresa Para poder averiguar realmente O que está acontecendo né Ai meu Deus Vamos lá Ó Quando vocês comentarem Comenta sobre qual notícia Vocês estão deixando comentário Por exemplo aqui ó O Rafael Favarelo Vou liberar o dele aqui ó Opa Cadê Rafael Favarelo O Rafael Favarelo Foi aí não Rafael Favarelo está dizendo aqui ó Palhaçado Uma falta de vergonha Foi o dele ou não Foi Foi Mas aí não dá para saber qual notícia Viu Rafael Por exemplo ó Palhaçado Uma falta de vergonha Sobre tal assunto tá Só para a gente saber sobre Qual assunto você vai estar Comentando aí Para a gente poder ler com uma Com uma consistência maior Tá bom Bom legal né O sisteminha aqui nosso Para você poder participar Mandar seu comentário Pelo nosso Facebook Bastante gente participando Comentando aí Ah tá Maravilha Fechou Vamos para a próxima notícia então E essa aqui também foi feia Final de semana hein Deu o que falar hein Homem de 25 anos Morre esfaqueado No quarto centenário Em Matão É meu querido A vítima morava na Vila Cadim E era natural de Jaicó No Piauí O fato teria acontecido Por volta das 3 horas Da madrugada Desse domingo Tem imagem aí Você vai acompanhar já já Foi perto de um clube de dança Clube da terceira idade Ali da Rua São Lourenço Foi ali bem próximo O homem assassinado Identificado como Bartolomeu da Silva Tá aí a imagem dele Bartolomeu da Silva Apenas 25 anos Morador da Vila Cadim Levou um golpe de faca no peito E não resistiu ao ferimento Morrendo no local Você confere a imagem aí A foto exclusiva Do portal Fala Matão Segundo uma testemunha O autor do assassinato Teria sido um rapaz jovem Aparentando ter entre 17 e 23 anos Franzino e cabelo cuto Sendo conhecido como galego É, você tem o apelido Já meio caminho andado E pra polícia Que investiga o caso aí Pra tentar chegar No autor do crime, né? Ó, só voltando lá no caso Do estupro Na fábrica de suco A vítima mordeu a mão do rapaz Portanto, a mão desse rapaz Tá machucada Tá ferida Então, se você tem alguém aí Que você conhece Tá com a mão machucada E você, de repente Suspeita de alguma coisa Avisa a polícia Avisa a polícia Porque se não tiver nada a ver Pelo menos você vai dormir tranquilo E não vai morrer com essa dúvida Será que aquele foi o autor do crime? Pô, será que aquele amigo meu Que tá com a mão machucada De mordida É o autor do crime? Polícia vai Investigar Se você tem alguma pista Liga pra polícia Não precisa se identificar Pra pegar esse vagabundo Safado Tem aqui? Vamos lá então Pra mais comentários no Facebook Você pode participar E pode deixar O seu comentário No Facebook Fala Matão Facebook Fala Matão Tem o nosso vídeo lá E por outras Dezenas de Facebook Que nesse momento Está Sendo transmitido Ou virou notícia Eu acho que vou ter que atualizar aqui Viu, Belo? Tá, é o recado da Bia Versus Jonathan Deve ser o casal, né? Bia versus Jonathan Vi aqui já Deixa eu Selecionar Já tá no ar aí? Ou o que seleciona aqui? Já tá no ar Já tá no ar? Já selecionei de novo Tomara que não mude Não, né? Vamos lá então Alex E a cada acidente Que acontece aqui Na Avenida Santo Antônio Com a São Lourenço É cada acidente Ele quis dizer, né? Que tá na hora De um semáforo O que você acha? Que absurdo Tem que fazer Pai e mãe Pagar Vai ver Como vai tomar Conta desses delinquentes É isso? Ah não Já emendou o recado Desculpa Não, não Emendei Então vou ler de novo O recadinho aí Da Essa pequena Bia e Jonathan Bia e Jonathan Alex É a cada acidente Que acontece aqui Na Avenida Santo Antônio Com a São Lourenço Que tá na hora De um semáforo O que você acha? Eu acho que passou da hora Preciso de um tablet Ficou pequeno isso aqui Pra me ler Eu falei que ia ser pequeno Você não acreditou? Eu acho que eu tô perdendo Já um pouquinho da visão Será? Eu que enxergo bem Mas é que tá pequenininho mesmo Bia e Jonathan Casal 20 Eu acho que passou da hora Porque acontecem Muitos acidentes aí E creio que um semáforo Ajudaria Bia e Jonathan Porque não vai resolver também Porque o que tem de gente Em Matão Que passa no semáforo Vermelho Tá de brincadeira Principalmente no cruzamento Ali da Trolese Com a Rua da Escola Você lembra o nome ali? Da Paraty ali? A Rua da... Você vai saber Você que tá assistindo aí Você que é de Matão Trolese descendo lá Aí tem o semáforo lá embaixo Já perto do rio lá Faz cruzamento ali Com a Rua da Escola Até o nome da escola Eu esqueci É Roberto Velto Da Roberto Velto Rua da Roberto Velto Ali ninguém para No semáforo vermelho No semáforo vermelho A pessoa tá vindo Tá verde O cara tá descendo No vermelho Se ele for virar ali Mas dá no meio Ali dá no meio Se é pra fiscalizar Alguma coisa em Matão Pra prevenir acidente Ali é um bom ponto, viu? Melhor do que o radar até, tá? Falar de coisa boa agora Falar desta super festa Que tá chegando, hein? Sabadão agora Pra você que é uma festa De qualidade Tem o Esquenta Noel É festa pra você Não colocar defeito nenhum, viu? Esquenta Noel É neste sabadão A partir das 23 horas Lá na ABB É teu Esquenta Pro Natal Dezembrão Despe terceiro Pagode no bolso Muita gente de férias Já tá em Matão Uma ótima oportunidade De diversão pra você Nesse final de semana, hein? Esquenta Noel Com o Juan e Molina Tem também O grupo Ponto Positivo Paulo César e Hernan E o DJ Do Mix Uma festa aí Com estacionamento Com segurança Realização da Oba Oba Eventos Uma festa de qualidade, tá bom? Pontos de venda Adquire o seu ingresso Sabe quanto? Quinzão Quinze reais O primeiro lote E você pode adquirir Seu ingresso antecipado Por quinze reais Corra Antes que suba, né? Pro segundo lote Vinte reais Você pode adquirir Na camisetaria Multimarcas Pode adquirir Seu ingresso também Na academia Evoluir Lá no Tomo Trampo Tá vendendo ingresso também, viu? E na Carol Modas Esses são Os locais Onde você Pode adquirir Seu ingresso Para Esquenta Noel De volta com Mais Informações Da nossa cidade Aconteceu No final de semana Uma confraternização Muito legal Dos escritórios De contabilidade Aqui de Matão Muito legal Mesmo Eles se reúnem Todo ano E fazem Aquela confraternização Gostosa Para dar aquela Relaxada E Também Para colocar O papo em dia Homenagear Também Sempre Todo ano Eles fazem uma homenagem Para Uma pessoa Para um contabilista E esse ano O homenageado Foi O Dejair Montrezor Eu estive lá Estive lá Na confraternização Que foi lá na L.A. Eventos E acompanhei de perto Um pouco desta confraternização Acompanhe Falando direto Aqui do espaço De eventos L.A. Onde está acontecendo Uma confraternização Desse pessoal Que minimiza As situações Do dia a dia De muitos empresários Para começar Vou falar com o Dércio O Dércio O Dércio Dourado Ele é presidente Da associação Dos escritórios De contabilidade Da cidade de Matão Né Dércio Um dia Onde vocês reúnem Os proprietários Dos escritórios Para confraternizar Tudo o que aconteceu Durante o ano Né Não tem vida fácil Não né Durante o ano Resolve muitos problemas Ali Dos empresários Mas no final Essa festa gostosa Aqui Para poder confraternizar Esses momentos De muita dedicação Durante todo o ano Né Exatamente Boa noite Ao pessoal Do Fala Matão Hoje é um dia De confraternização De todos os nossos amigos Dos escritórios E junto com esses dias O que que acontece É um ano inteiro De problemas Resolvendo problemas Nossos matonenses E aí tem o nosso lazer Nosso lazer hoje É essa confraternização Nossa amizade A união dos escritórios E nesse dia A gente veio Homenagear Um dos contabilistas Todo ano a gente faz isso Faz uma homenagem Esse ano É o Dejair Montrezor Que é 37 anos Já dedicando A contabilidade Então foi feita Essa reunião Que é a confraternização Da associação Dos contabilistas O Walter Calabrete Que é o delegado CRC de Matão Para dar uma união No pessoal nosso O ano passado Quem foi homenageado Você lembra? O ano passado Foi o Tony Que é o sócio Do Dejair Então cada ano Tony Sioff Cada ano a gente Vai homenageando Para agradecer O trabalho que é feito Todo um ano Juntos aos comerciantes De Matão Então esse ano Agora é o Dejair Que vai ser homenageado Walter mostra também A união Dessa classe né Sim Eu como representante Do Conselho Regional De Contabilidade De Estado de São Paulo Sou delegado De Matão A gente trabalha Em parceria junto Com a associação Para fortalecer Mais a classe Qual que é a dificuldade Maior que vocês Encontram no dia a dia Porque não é Uma profissão fácil São dias estressantes São dias estressantes Onde vocês tentam resolver Os problemas Dos seus clientes A dificuldade São os serviços acessórios Que o governo federal Imputam em cima da gente Muita responsabilidade Multas altas E isso complica Nós temos que estar sempre atualizando Atualizado O ano que vem Os contabilistas Vão ser obrigados A fazer 40 horas De educação continuada Para poder renovar O seu CRC É uma novidade Do Conselho Federal De Contabilidade Então assim A carga de responsabilidade É grande É muito grande E a gente tem que Juntar forças Para ir superando Esses obstáculos O reconhecimento Hoje aqui A homenagem Dessa noite Para o DJIR Qual que é o escritório Do DJIR? Organização Contábil União Fazer o jabate também Parabéns aí Pela homenagem Quantos anos Menos do DJIR Já na profissão? Estou registrado Há 37 anos E gratificante Uma noite Como é ser homenageado? Sim Lógico que é Eu disse até No início Da nossa festinha Que a coisa mais gostosa É você estar vivo E receber uma homenagem A homenagem vivo Exatamente Enquanto está vivo E na presença da família Também Que também é um suporte Para a gente Maravilha Parabéns aí Pela confraternização De todos aí Uma festa muito legal Muito bacana Que você conferiu Aqui no Fala Matão Muito bem Essa matéria foi gravada Foi pro ar no Fala Matão E você pode acompanhar novamente Aqui no Virou Notícias Vamos lá com mais participações Pelo nosso Facebook Facebook Fala Matão O pessoal está comentando aqui Mandando comentar Até a mamãe está aqui no Facebook Belô Até a mamãe Júlia Dias Oi Tudo bem? Obrigado Parabéns Alex e Belo Dona Júlia Obrigado Dona Júlia Um beijo querida Quem mais aqui Deixa eu ver Ela sempre está participando Sempre está comentando As matérias do Fala Matão É a Deixa eu clicar em cima aqui A Maria Giacomini Oi Maria Tudo bem com você? Maria Giacomini Obrigado pela sua participação Pela sua audiência Parabéns pela informação Virou notícia Imagem e som perfeita Não brincamos de serviço Né Belo? É Esse cara sou eu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quem mais Tem gente zoando aqui também Não vou falar isso aqui não Não Fala não O Bruno também está participando aqui Deixa eu colocar o dele aqui O Bruno não Forte abraço para você querido Beijo meninos Outro para você aí Deixa eu ver mais comentários aqui Deixa eu ver quem mais aí Fala um aí Belo É Pessoas comentando Elas estão comentando né Ali com a Miguel Mas não está dizendo sobre qual notícia é né E aí vai ficar difícil para o pessoal entender Se a gente colocar a notícia O comentário no ar aqui né A Célia Adalto Oliveira E a Célia Oliveira Adalto Perdão Tem que fazer pai e mãe pagar Vai ver como vão tomar Conta desses delinquentes Essa aí né Isso Célia Oliveira Adalto Obrigado pela sua participação Aqui no Viro Notícia Tá bom? Ô Belo Oi Tem mais coisas aí né Além dessas notícias que acabamos de Informar aqui no Viro Notícia O que que tá pegando aí Belo? Tá pegando o seguinte ó A polícia militar localizou uma moto Produto de furto A motocicleta Morador do Jardim Acapulco Em Araraquara Ficou feliz da vida com a devolução da moto É claro né meu compadre É claro Só a moto É só a moto Parabéns aí pra polícia militar né Quando temos que Dar uma puxada de orelha Nas puxão Mas quando temos que Bater palmas pra polícia Que olha Ô povinho Que sofre viu Também batemos palmas Parabéns Sabe por quê? Porque além dessa moto Que a polícia militar encontrou no domingo Teve um outro veículo Que a polícia encontrou Também no domingo Não é não Belo? Você tem as informações Isso mesmo Foi encontrado desta vez em Matão O veículo de um analista Foi produto de roubo também No sábado Sendo localizado na vicinal Clito Bastia Nas margens da rodovia Faria Lima No boletim de ocorrência Não consta o modelo do veículo Roubado e reencontrado Maravilha Mais um veículo então De volta pro dono Esse deve ter ficado feliz também hein Infelizmente não tinha o modelo do veículo Por isso Vamos ficar devendo essa pra você Mas Dois veículos aí Recuperados pela polícia militar Aqui de Matão Um A moto Rapaz é de Araraquara E o outro analista Aqui de Matão Chega Belo por hoje? Tá bom né? Tá bom né? É Já fizemos a festa Já brincamos bastante Já passamos as informações Muito obrigado a toda a galera Que participou no Facebook Um beijo no coração de vocês Obrigado pelo carinho E é isso aí Tocar o barco Tocar o barco né? Agradecer demais pra você que está assistindo aí O Virou Notícia Nosso primeiro programa Se de repente não saiu na perfeição Desculpe mas é o nosso primeiro Vamos ajeitar alguns detalhes aí Até conseguirmos ficar na perfeição pra você Mas nossa intenção sempre é levar a notícia Em primeira mão pra você de Matão e toda a região Então não esqueça hein Amanhã a partir das 18h30 Pelo portal Fala Matão E também pela TV Mall Virou Notícia Se é notícia Virou Notícia Você vai ficar sabendo Aqui Sempre Com exclusividade Em primeira mão Com confiabilidade Aqui tem procedência Até amanhã Valeu gente Boa noite Virou Notícia Vem 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 notícia Legenda por Sônia Ruberti